Os seis dias da Operação Carnaval são um dos períodos mais críticos do ano nas rodovias em Santa Catarina, pois soma o deslocamento de famílias aproveitando a folga, de turistas em direção às praias e de foliões se divertindo nas grandes festas públicas. Os trechos que mais preocupam ficam em Laguna, Grande Florianópolis e Navegantes, na BR-101, São Francisco do Sul, na BR-280 e Joaçaba, na BR-282. O pico do movimento deve ocorrer na tarde do dia 9, sexta-feira, sábado, dia 10 pela manhã e dias 13 e 14, terça e quarta-feira de cinzas, quando termina o feriadão e começa a volta para casa. Além de ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, uso do celular, falta do cinto de segurança, um dos principais focos será combater a embriaguez ao volante. Dirigir sob influência de álcool é uma infração gravíssima, gera suspensão do direito de dirigir por 12 meses e multa de R$ 2.934. A mesma multa é aplicada ao condutor que se nega a se submeter ao teste. Caso de acidente sem vítimas, somente com danos materiais, o envolvido pode fazer o registro da ocorrência em casa, pela internet, preenchendo a DAT, Declaração de Acidente de Trânsito. O documento tem valor legal, é reconhecido por outros órgãos e seguradoras. O endereço é www.prf.gov.br barra declarante.